Seja bem-vindo ao nosso Devocional Pão Nosso. Vamos meditar juntos aqui na Palavra de Deus. E se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Wilder Salles. Eu convido você a clicar no botão inscrever-se e ativar também o sino das notificações. E sempre que eu postar aqui um vídeo, uma palavra de fé, você vai receber e ser abençoado pela Palavra de Deus. Amém? Vamos meditar então. O nosso tema de hoje é esse. O poder da meditação. E quando eu falo sobre esse tema, não estou falando de você meditar no acaso ou em outras coisas, mas estou falando da Palavra de Deus. O poder da meditação. Existe uma grande diferença entre a pessoa que ela lê a Bíblia, ela lê, pega ali um texto, ela lê, e entre a pessoa que medita, que faz uma reflexão sobre aquilo que está sendo lido naquele momento. Há uma grande diferença. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você meditar na Palavra do Senhor. Quando se lê, apenas se adquire conhecimento de leitura, mas quando se medita, se extrai a revelação. E é isso que vai mudar a sua vida. É esse poder. O poder da meditação na Palavra de Deus. As pessoas, elas meditam em muitas coisas. Tem pessoas aí que têm o hábito de fazer meditação. Mas a meditação que vai transformar a sua vida é a meditação da Palavra. E eu quero ler aqui alguns textos e você vai entender o que eu estou te dizendo. Aqui em Salmos capítulo, Salmos 1, na realidade, Salmos 1, verso 1 e 2, diz assim. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita, observe isso, medita de dia e de noite. A pessoa não lê, ela medita, não é só ler. Ela medita de dia e de noite. Então, o salmista aqui está dizendo que quem medita na Palavra é feliz. Exatamente. Essa pessoa que medita na Palavra, ela não vai ser guiada pelos ímpios, pelos zombadores, ela não vai viver na roda dos escarnecedores, porque ela quer a felicidade. E ela sabe que a felicidade está na meditação. Quando se medita na Palavra, se extrai a revelação da Palavra. O que é meditar na Palavra de Deus? É você procurar entender o que Deus está falando com você através da leitura. Você tira ali um texto para ler, você procura ler aquele texto e depois que você lê, você fica pensando naquele texto. Meditar é pensar. É você parar para pensar o que Deus está querendo falar comigo. Você precisa criar esse hábito e procurar entender o que Deus quer falar com você a respeito da leitura. Quantas pessoas leem o texto e apenas leem, mas não param para pensar e tentam ali extrair o que Deus quer falar, porque Deus fala. E Deus só vai se revelar se você parar para meditar, se você ficar pensando naquele texto. O salmista aqui é bem claro, de dia e de noite. Ou seja, constantemente. A grande diferença de um cristão para o outro é essa aqui. É aquele que lê a Bíblia e apenas lê, e aquele que lê e medita. Aquele que para para pensar e procura entender o que Deus está querendo falar. Essa pessoa, então, ela é feliz. Essa pessoa, então, ela guarda a palavra no coração. Está dando para você entender? E Deus falou isso não só aqui através do salmista. No livro de Josué também, o Senhor Deus deu uma instrução para Josué, olha só. Capítulo 1, verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar, olha só, e de meditar nelas de dia e de noite, como o salmista declarou, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quem medita na palavra, cumpre a palavra. Porque a pessoa que medita, ela entendeu que a palavra de Deus deve ser praticada. Ela pensou, ela entendeu isso. Agora, a pessoa que apenas lê a palavra, ela não consegue cumprir. Há uma grande diferença, meu irmão, meu irmão, quero que você entenda isso. E é importante você compreender o poder da meditação. Além da pessoa cumprir a palavra, ela vai ser bem sucedida. Diz aqui o texto, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quem que vai prosperar? Quem que vai ser bem sucedido? Quem medita. Por que que isso acontece? Porque a pessoa que medita na palavra e entende a revelação da palavra, Deus dá a instrução que ela precisa. Quando você para para pensar naquilo que você leu e procura entender o que Deus está querendo falar com você, então o Senhor se revela e você entende o que Ele quer para a sua vida, a instrução dEle para a sua vida. E aí você vai ser bem sucedido. Porque não há uma pessoa nessa terra que recebeu a instrução de Deus e foi derrotado. Deus jamais faria isso. Se você pega os heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles, o próprio Moisés, receberam a instrução do Senhor e foram bem sucedidos em tudo que fizeram quando obedecer a palavra. Então meditar na palavra é você parar para pensar e enxergar o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem preparado para você. E como Deus falou para Josué, medita nelas de dia e noite para que você cumpra fielmente tudo que está escrito e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido na tua vida ministerial? Você precisa meditar na palavra. Você quer ser bem sucedido no seu casamento? Medita na palavra a respeito do casamento? Medita na palavra a respeito dos filhos? A respeito da sua vida financeira? Você quer prosperar? Quer ter uma vida financeira, não vou dizer estável, mas uma vida financeira bem sucedida? Você precisa meditar. O que a palavra fala sobre vida financeira? O que a palavra fala sobre ter o seu próprio negócio? O que a palavra fala sobre você amar o seu próximo? Ajudar o necessitado, o aflito? Então meditar na palavra e procurar ouvir o que Deus está falando com você. Esse é o segredo. Amém? E para a gente encerrar aqui eu quero colocar a reflexão. A meditação na palavra de Deus é o grande segredo para alcançarmos a vitória. Não basta apenas ler a Bíblia. Precisamos meditar e buscar entender a revelação da palavra. Nós precisamos buscar isso. não basta apenas você ler. Você precisa meditar, pensar, procurar entender o que Deus está querendo falar comigo. Faça isso e você vai fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, obrigado por esse momento de reflexão aqui nesse devocional. Aprendemos hoje sobre o poder da meditação, Pai. Que não adianta apenas lermos a Bíblia. Precisamos meditar, Senhor. Precisamos, meu Pai, pensar naquilo que o Senhor está falando e aplicarmos em nossa vida. Entender, Senhor, o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Ajude, meu Pai, essa mulher, este homem, na meditação da palavra. Que eles possam entender o que o Senhor está falando. Que eles possam compreender o que o Senhor tem para a vida deles. Pai, eu peço isso a ti. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Que o Senhor fale mais no seu coração. Então, medita na palavra do Senhor. Tire mais tempo para meditar. E não só num horário, mas de dia e de noite, como diz o texto. E você vai fazer a diferença, porque a instrução do Senhor vai se revelar a você. Glória a Deus, que o Espírito Santo fale mais contigo. Deixa aqui o seu like se você gostou desse devocional e compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Então, eu te desafio a você clicar aqui na flechinha, no aviãozinho e compartilhar no WhatsApp, nos seus grupos, com aquela pessoa e você vai abençoar aquela vida. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo devocional.